E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, eu oro, foi isso! Vamos jogar um copyzinho há muito tempo que eu não jogo copy, muito tempo que eu não trago copy pra vocês. Eu resolvi voltar pra minha conta principal, porque já tem um tempinho que eu não jogo com ela, acho que já tem até um mês, cara, que eu não jogo na minha conta principal, que eu lembrei, nem lembro o último vídeo que eu postei com a conta principal no canal. E realmente eu não tenho jogado, então eu vou começar de leve aqui por um copyzinho, e nesse vídeo não é só somente jogar copy e conversar com vocês. Eu vou pegar a fita da nova Sniper Gold, né? A última Sniper Gold que chegou no jogo. A Bushmaster, né? Se eu não tô enganado. BA50, né? Acho que é isso. É, é isso mesmo. Olha lá, ela tá meio chocolate aqui, mano, não sei porquê, velho. É a nova Sniper chocolate. Deixa eu ver como tá o áudio aqui, tá até legal. Tô jogando com os jogadores prós aqui. Vamos lá, missão combo kill. Faca, beleza. Vai ser isso. Eu tenho que pegar mais ou menos 58 kills. Tá? É uma normal que eu tô jogando. Vou fazer logo a missão da faca? Vou fazer logo a missão da faca. É HS ou só matar na faca? Se for só matar na faca, é GG. O escudeiro ali, que eu tô ligado. Vou matar primeiro na faca. Depois a gente pega a kill da Snipes. Ah, esse cara aqui eu não vou conseguir matar, não. Eu vou morrer. Caraca, eu não sei nem quais equipamentos eu tenho, cara. Esperar um pouco. Olha, tô pra poder te encher a vida. O que? Ah, é meu mouse. O mouse às vezes falha. Eu apertei e não saiu o tiro. Seis. Atirei o brindado. Mano, tô até estranhando, velho. Tanto tempo que eu não jogo, mano. Cê é louco. Cê é louco. Deixa eu passar a kill aqui. Vou pegar esse demolidor aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar um... Um artilheiro. Ah, miserável. Odeio esse artilheiro, cara. Deve ficar girando ele. Boa. Dei um tiro. Matou um amiguinho. Errei. Calma. Acertei. Vai, 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 vai. Um tiro. Ah, sai. Ih, o cara vai matar. Vai matar no Defibri. Vou perder o artilheiro. Vou perder o artilheiro. Quer apostar quanto? Que quando ele estiver na alma, eu vou dar o tiro que ela vai dar choque. Quer ver? Ó. Se liga. Não, não, não. Ah, miserável. Foi, moleque. Haha. Mais um artilheiro. Mais um artilheiro porredinho, moleque. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tem um cara aqui do lado. Calma, que eu vou matar ele. Na facosa. Oi, saco. Vamos lá. Faltam mais quantos? Mais cinco na facosa. E o combo kill talvez a gente faça na outra parte. Aqui tem uns carinhas aqui. Acho que dá pra matar. Foi um. Foi dois. Boa, moleque. Ajuda aí. Ajuda na missão aí. Falta três. Falta três. Eita, escudeiro. Espera aí que eu vou matar os bots aqui. O que é que vai ter que ser na... Nossa, eu tô até sem mira aqui, mano. Vamos lá. Falta dois. Opa, tem gente aqui. Linda. Falta um, galera. Falta um no corpo a corpo. Vou pegar esse sniper aqui que a arma que é bastante vida. Esse pack aqui que tá de sacanagem com a minha cara. O cara lá em cima. Falta um, galera. Falta um. Falta um. Só pra gente pegar aqui. Vamos. Vai. Boa, moleque. Linda. Agora eu só na snipes. O cara lá em cima que eu... Acho que eu vi um cara lá em cima. Olha lá. É um Spexon. O Spexon. Let's fly. Vamos para os helicópteros. E falta mais ou menos não sei quanto. Ah, vamos botar que seja 15, né? Falta aí 40 kills. Mais ou menos 40 kills. Olha, rapaz. Que sniper bonito esse. Eita, rapaz. Você é bom, hein? Você joga nice. Agora vai ser o like e a peitão, moleque. Porque a gente tem que pegar 40 kills aqui. Temos outro sniper. Temos dois fuzileiros. Então, like e a peitão. Ó. Os caras são bons. Aqui tem inimigos. 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 Esse cara tava com a... É uma M4A1. Esse cara tava com a arma lendária de Engie, cara. Eu ia falar. O que que é o Wilson? Oi? O cara tem a mira boa, velho. O cara tem a mira boa. Matou de longe. E é uma fita bonita, cara. Dessa arma aqui. Depois vocês me falam se a fita é bonita ou não, né? O que que vocês acharam da fita? Oi? Mouse trololó. Beleza. Ah, mouse. 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 Mouse troló não, mouse. Sem bala. Oi. Olha aí. Vai ser like e a peitão. Só peitão, moleque. Quero pegar logo essa fita. Opa. Você acha que vai destruir o meu carro? Tem que fazer o combo kill também, né, velho? Esqueci do combo kill. Tenta fazer o combo kill. Ó. Dois. Já era o combo kill. Tem que tentar fazer lá na frente. Oi. Oi. 44, hein? Acho que se a gente fizer uns 65, acho que já pega. Mais ou menos isso. O Snap ficou... Cara. Vocês sabem que eu não curto muito a Sheetec, mas essa camuflagem nela ficou muito top, mano. Muito top mesmo. E aí? Você é pró, hein? Se matando na granada, hein? Muito bacana. Amuflagem da neve de inverno. Essa aqui também ficou da hora. Vou mostrar pra vocês a Sniper. Ó. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Bonita, né, cara? É gold. Vamos, vamos. É agora, hein? Ah, se o mouse eu ajudasse, né, velho? Vou ter que usar ela como se fosse uma automática. É agora, hein? Ah, os caras não querem que eu faça combo kill, velho. O cara não quer. Então, teremos combo kill. Eita, apertei no... Ah, é mousezinho, mousezinho. Ajuda o redinho. Agora eu tô focando em matar os bots. É que eu vou matar na faca, porque... Sou ousado. Cadê? É meu. Sniper, já era. Vamos ver aqui. Você aqui, ó. Vamos dar um HS nele, pra ele aprender. Já sei, moleque. Nossa, o tanque onde tá, velho. Ai, ai. Só com saudade dos copos, mas nem tanto, né? Pra esse tanque aí. Esse tanque da lerdeza. Ah, a hora que eu vi que tem um negocinho girando ali. Nem lembrava que tinha esse negócio girando. Triste. Havia um novo sobrevivência, né, cara? Vai ser de noite. Quem tem medo do escuro não vai jogar. Já tem uma bazuca pra destruir aquele tanque. Ia ser da hora. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Ia ser da hora, sabe o quê? Agora que eu pensei nisso. Se tivesse passando outra equipe ali do outro lado, passando outro copo. Mano, ia ser muito da hora, hein? A galera se olhando assim, tacando um granado no outro. Se matando. Ia ser engraçado. Foi. Estamos perto de pegar camuflagem. Esse cara tem a mira boa, velho. Vou recarregar aqui. Eu acho que a gente vai fazer agora esse combo kill, moleque. Foi um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ih, não vai dar tempo. Não deu tempo. Não vai dar tempo, não. Vou carregar aqui, porque o combo kill é sete, tá ligado, né? Vamos pegar camuflagem agora, moleque. Vamos pegar camuflagem agora, hein? Vamos lá. Spexon. Nossa, HS no Spexon. Bonito, velho. É agora que a gente vai pegar camuflagem, hein? É agora, hein? Será que com o combo kill? Acho que não vai ser... Ah, bot! Não pode espirrar, velho. É agora que a gente vai pegar camuflagem. Não vai ser combo kill. Vai ser no Spexon. Errei. Ah! O Spexon tá me dando tiro. Não acredito que eu não vou pegar camuflagem, velho. Não acredito. Bora, 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 bora. Peguei, moleque! Anaconda, ô louco! Elimine 999 inimigos com a Bust Master Gold BA50. E aí? Bonito? Bonita a camuflagem? Achei da hora. Achei da hora. Bom trabalho, amiguinhos. Que geral morreu, mano. Geral morreu. Ah, você não vai dar tiro no meu... Nos helicópteros, no meu tanque. Opa, você ali. Inimigo morto! E nada de combo kill, né, velho? Amiguinho não deixou. Aí, vira pra lá, vira pra lá. Ei, vira pra lá. Pra lá, ó. Cadê? Foi. Não dá pra subir mais nesse tanque, né? Antigamente dava. Espera se eu consigo. Não dá. Não sei porquê, cara. A Crytek se preocupa com umas coisas tão bobas, velho. Ih, morreu. O cara que tomou um HS, velho. É qual? Aquele ali? É aquele lá. Será que a gente consegue pegar ele? Cadê esse aqui? Ele tá mirando na gente, cara. Meu amiguinho tá com medo, ó. Onde que ele tá? Ele não vai virar pra lá. Ah, acho que dá pra pegar aqui, ó. Será que dá? Ali, ó. Na pontinha. Acho que não é... Não é dele, não. Ah, ele virou pra lá. Miserável, hein. Peguei. Haha. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a camuflagem. Camuflagem não, a... A fita. O desafio dela. Ficou de bola. Pegamos 76 kills. Foi bem, bem no final mesmo. Mas um pouquinho a gente não pegava. Se eu não tivesse tentando focar no combo kill, talvez a gente não tivesse pego, não, cara. Mas foi bem bacana. Bem bacana. Esperar esse tanque lerdo. Não entendo por que, cara. Demora tanto isso aqui, velho. Atrapalha demais pegar o tempo. Se a equipe for boa, não consegue pegar o tempo. Faz o tanque. Ó, amiguinho. Boa, moleque. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Se a pessoa fosse a pró... Fosse a pró... Tá aí, ó. Rushmaster BA 50 Golds. Ela é uma arma boa, galera. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não investiria nela. Eu prefiro até a arma lendária. Ela é uma arma forte, mas ela é lenta. Eu não gosto de arma lenta. Vocês sabem disso. A arma lendária bate de frente com ela. Tá tendo evento, rapaz. Ganhei muito Golds, muito XP. Cara, 3 mil de... What? O Warface já foi Warface, né, cara? 3x de GP. Bônus de primeira vitória. Tô jogando a normal. E 2.600 só de GP. Pô, a Face já deu mais GP, cara. 30% pra upar. Vai ser a primeira vez que vai chegar uma patente nova e eu não upei pra antiga. Deixa eu sair dessa sala aqui. Mostrar pra vocês, senão vai começar a partida. Não sai, não? Vai começar a partida. Vamos lá. Desafios. Tá aí, ó. Anaconda. Deixa eu tirar tudo aqui pra ficar mais fácil. Tá aí, ó. Anaconda é a fita da Bushmaster Golds. Se eu gostei é bem importante. Eu vou ver se eu trago gameplays aí do PVP pra vocês. Eu vou ver se eu jogo com arma lendária de engenheiro. Que eu acho que eu trouxe uma gameplay só, se eu não tô enganado. Beleza? Trazer mais gameplays pra vocês. Quais gameplays, quais armas que vocês querem que eu faça gameplay. Quais armas vocês querem que eu traga em vídeo. Coloca nos comentários aí que eu vou me basear no comentário de vocês. O gostei é bem importante. O compartilhamento de vocês. Continua compartilhando, galera. Muito obrigado por tudo. Abraçado. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, seus lindos, suas lindas. Ihihi.